Oi amores, mais um vlog aqui no canal e eu quero mostrar pra vocês, minha gente, umas coisas que chegaram aqui. É uma parceria minha. Eu não ia gravar esse vídeo, mas aí, aí, eu estou aqui nessa loja que eu tô apaixonada pelas coisas. Eu vi aqui, disse eu preciso mostrar os meus inscritos do canal, porque tem muita coisa legal. E tem muita gente aqui que não segue lá no Instagram, que não tem Instagram. Então eu vou mostrar pra vocês umas coisas que tem aqui. E olhem isso, olhem isso. Deixa eu mostrar. E já, já, também eu vou na casa de voinha, que eu vou fazer um mini tour por lá, pela nova casa que ela vai morar e tudo mais. E tá muito legal, sério, muito legal. E aí eu vou mostrando pra vocês. Pera aí. Olha que top essa coleção aqui desses plásticos. Meu Deus, eu tô aqui pirando. Vocês não sabem o quanto eu tô pirando, eu tô nervosa. Porque tem de todos os tamanhinhos, todos os estilos. Olhem esses tamanhos, do tamanho da minha mão. É sério, é muito pequenininho. Aqui, gente, cabe só aquelas sobrinhas, sabe, de arroz, de feijão. Aí tem também esses kitzinhos assim, ó. Que lindo. Aí também foi esses copos. Tá muito lindo. Olha isso. A pessoa já tá inspirando. Ok, vai ver essas duas criaturas, ó. Me doinar mais ainda. Tem muita barzinha linda aqui, sério. Eu tô louca, louca. E foi esse. Pronto, minha gente. Mostrei um pouquinho das coisas. Mas eu tenho que cuidar, porque eu vou mostrar algumas coisas. Ou vou entregar umas coisas aqui, nessa loja. Vou subir. Prontinho. Agora eu vou lá na casa de Voinha e vou mostrar pra vocês. Lá a gente conversa melhor. Cuidado. Amores. Já estou aqui na casa de Voinha. E eu vou mostrar pra vocês. Ah, aqui do lado. Ainda tão ajeitando umas coisas aqui. Igual essa aqui. Ela não comprou, tá bom? Ela alugou. Mas a casa é muito linda. Sério, minha gente. Eu preciso mostrar pra vocês. Algumas pessoas também pediram pra mostrar. E aí eu vou mostrar, tá bom? Ó, aqui é a área da casa. Eu vou mostrar, fazer o tour pela casa vazia. E quando ela colocar todos os móveis, aí eu mostro. Aqui é a área. Eu já amei esse piso. Gente, que casa linda. Tem essa porta enorme. Ainda tão ajeitando aqui. Então, talvez fique um barulho. Olhem essa porta. Vão, eu vou vir morar com a senhora de novo. Vou vir morar com a senhora de novo. Vou trazer minhas coisas. Olhem essa porta. Bem pequenininha essa porta, viu, vainha? Amei. E aqui é um quarto, é vainha? Olha o tamanho do quarto. Olhem que... Eita, quarto top da... Menina. Amei. Amei. Adorei. E essa janela, hein? É o meu escurrito. Vai ser... Duas cortinas, é? Ah, não fala ainda dela. Duas cortinas. Não pode me dizer que ele vai cortar. E aí aqui vai ficar o quarto da senhora, é vainha? Não, eu não deixo não só. Ah, o de solteiro. E porque cabem duas camas assim, né? Ah, eu amei, minha gente. Olha essas janelas, que massa. Ai, que top. Eu amei aquela área, vainha. Ah, o banheiro. Que lindo. Eu vou botar ali, meu negócio de vidro ali, a plantinha de vidro. Ah, eu amei. Lindo, lindo. E aí, dá ali. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Lindo. Aí, dá ali. Olha que lindo. É mesmo. Ai, que massa, vainha. E esse guarda-roupa? Ah, é aquele, é? E aqui é a cozinha. Que top. Ai, aqui tem esse coisinha. E aqui é o muro, né, vainha? Só falta coisar aquela parede ali, né? É, e para que só rebocar. Rebocar. Que massa. Vai botar um chuveirão, né? Aqui é o cantinho da máquina. É, o cantinho da máquina. Ixi, como é boa essa casa. Eu amei, vainha. Sua cara. Sua cara, sua cara. Ah, vainha, mas tá ótimo, mulher. Porque, oxe, vai ficar linda. É, bem pequenininha. Eu pequenininha, bem arrumadinha depois que eu arrumar. Ai, eu amei. Já tá colocando o armário aqui. E aí, aqui vai ser a geladeira, é o fogão. Ah, parece com a cozinha de tio, né, vainha? Aquele imóvel meu da sala não tem na sala, não vai ter que colocar. Vou botar aqui. E a mesa de vidro aqui. Ah, a mesa de vidro, é? Sim. Vainha, agora... Vainha, agora essa porta. Vainha, eu vou carregar pra mim, mulher. Vou vir aqui pra tirar a foto, né, tá bom? Venha. Vainha, agora eu vou ter uma casa pra me tirar a foto. Pronto, venha. Vamos dar uma batalha, então. Vou botar duas cadeiras aqui. Vainha, eu vou dar um presente na tela, tá? Vainha, que era bem linda, mas aquele é o que ele tem na minha casa. Vou botar aqui a minha... Minha gente, tá linda, vainha, a casa da senhora. Vou dar ajeitar tudo direitinho. E aqui é o que? Ah, é só uma partezinha, né? É, quando eu limpar tudo, né, que eu vou botar. É. Minha gente, eu cheguei aqui na... Diga, agora a casa de vainha. Já tá tudo vazio. Quem vai chorar sou eu ainda agora. Ó, e o quartinho... O quartinho de vainha, Nácia. Meu papel de parede. Meu papel de parede. A única coisa que eu vou sentir fácil. Não tira não, menina. Tem que tirar. Tem que deixar. Quer fazer o quê? Essa minha cola quente. E agora eu vou lá na casa de vainha. Que eu vou dar uma ajudadinha nela. Ajeitar as coisas, né? Porque vocês sabem que mudança é a maior bagunça. E aí eu vou lá. Porque ela tá sozinha. A bitinha, eu vou ajudar ela. Ela se mudou pra uma casa de aluguel. Vainha sempre morou de casa de aluguel. Ela tinha uma casa. Só que ela, quando veio cuidar de vainha, Nácia, acabou vendendo a casa. E aí... Só que ela vendeu bem antes, né? E aí pronto. Agora ela tá morando de aluguel. E se Deus quiser, um dia vainha vai ter o cantinho dela. E a casa que ela vai morar agora é linda, né, Helena? Eu amei. E pronto, minha gente. Aí estamos ajudando aqui ela. E é isso. A gente morou muito, muitos anos aqui. E com minha bisavó também, né? Quando ela adoeceu, a gente veio morar aqui com minha bisavó. E depois ela faleceu. E aí a gente passou mais um tempo aqui. E ela teve que entregar, né? A casa. E pronto, minha gente. E agora vamos lá. Amores, já cheguei aqui na casa de bolinha. E já estão trazendo as coisas ali, ó. Do caminhão. Já montaram o guarda-roupa. O armário, ó. Que massa. Olha isso. Que eu estou feliz com o bolinha. Engraçada. Eu quero que o bolinha seja a pessoa mais feliz do mundo. E aí, aqui o banheiro já é instalado também. Olha o coisinha. E é muito lindo esse banheiro. Vocês não tem noção do quanto é lindo. Olha aqui que lindo, gente. Esse lugar de colocar o sabonete, shampoo. Sério, isso aqui é muito útil, muito útil. Amei. Tudo lindo aqui. É o que aí? Tem que ir direto de novo. Olha a bagunça. Olha a bagunça. E agora eu vou fazer o cuscuzinho aqui. Pra comer. Enquanto o banho tá organizando as coisas aqui dela. Olha que lindo, amores. Esses azulejos aqui da cozinha. A missão agora é achar o coador de café. Corre. Quem achar o coador de café vai ganhar um prêmio. Um prêmio. Quem achar o coador de café vai ganhar um prêmio. Até um minuto pra achar o coador de café. Tem várias caixas lá fora, lá fora. Pra achar o coador de café. Outro de caixa lá fora pra achar o coador de café. Meu Deus do céu. Vai ganhar um prêmio. O prêmio é bom. Mentira, foi boinha. Eu escutei ela dizendo. Amores, e o vídeo de hoje foi esse. Só mostrando um pouquinho. Deixe, boinha. Boinha, a senhora tá feliz. Mas a gente vai ajeitar agora. Tem um pouquinho aqui das coisas de boinha. Das coisas que tá acontecendo em nossas vidas. E agora eu vou ajudar ela a ajeitar aqui. Então eu não vou ficar mostrando muito. Porque empata demais ficar gravando. Mas aí quando tiver tudo ok. Aqui tudo arrumadinho. Eu venho aqui visitar a boinha. E gravo pra vocês. Tá bom? Amores, acabei de chegar em casa. E tava lá ajudando a boinha. Na maior bagunça. Vocês sabem que mudança, minha gente. É muita bagunça. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Lá no Instagram. Comentei, né? Que eu tava lá na casa de boinha e tal. E muita gente começou a perguntar, Lara, o que foi que aconteceu? Porque a gente morou muitos anos naquela outra casa. E aí todo mundo sempre via a gente na outra casa. E perguntou o que aconteceu, que ela se mudou. Então, boinha, quando ela se mudou pra aquela casa. Era na época que minha bisavó morava lá. E aí a gente foi pra lá cuidar dela. Porque minha bisavó ficava sozinha, doente e tudo mais. E acabava que boinha se disponibilizou, né? Pra cuidar dela. E aí a gente teve que se mudar pra lá. Porque ela ficou debilitada. Não caminhava mais sozinha. E enfim. Até ela ficar acamada. E aí, gente. Ela faleceu. Tá com alguns... Acho que tá mais de um ano. Eu sou muito ruim de datas. Mas eu tenho muita saudade dela. Deixa eu abrir aqui que Lola tá miando pra entrar. Vem, mulher. Aconteceu que agora a vóinha precisou se mudar por algumas questões familiares. Eu não posso entrar em detalhes. Porque não só envolve vóinha. Envolve outras pessoas. E é chato, né? A gente expor, assim, coisas familiares. Então, ela teve que se mudar, minha gente. De lá, da casa. Como foi tudo muito em cima, assim, ela não conseguiu se organizar, né? Pra comprar uma casa pra ela. E enfim. E aí, pela caixa também, parece que ela não pode mais comprar. Porque ela já tem uma idade, assim, que não pode mais comprar. Eles não aceitam. E enfim. Eu sei que ela teve que alugar uma casa. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ela tá feliz. Ela tá bem. E eu vou fazer de tudo pra ela ser cada dia mais feliz. Um dia, gente, eu quero poder, sabe? Dar o melhor. A vóinha, a minha mãe. As pessoas que eu amo, sabe? Porque eu apareço sempre feliz aqui, né? Pra vocês. Eu rindo e tudo mais. Só que todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por coisas que não imaginava, não esperava. E a gente tem que enfrentar, né? As coisas. Tem que bater o pé, levantar a cabeça, não ficar desanimado. Mas enfim, gente. Eu só sei que eu todos os dias sonho, sabe? Um dia dar o melhor às pessoas que eu amo. Principalmente a minha vó e a minha mãe. Que fizeram tudo por mim. E eu tô aqui realmente de coração aberto pra vocês. E hoje, que eu trabalho, que eu corro atrás das minhas coisas. Que eu tenho saúde. Que eu posso, sabe? Correr atrás. Eu quero sempre, sempre dar o melhor a elas. E é isso. Eu sou muito emotiva. Então não liguem. Eu fico assim mesmo, meia chorona. Mas eu não chorei. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô partilhando com vocês. Porque eu sei que vocês amam saber um pouquinho, né? Assim, da história. Do que tá acontecendo por aqui. E quando tiver tudo ok lá. Tiver tudo ajeitadinho. Eu vou lá visitar a vóinha com vocês. E a gente vai ver como tá lá a casinha dela ajeitada. E enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê muito, muito seu like aí. Compartilha. Se inscreve no canal. Tá bom? E um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!